Bom dia! Nesta aula, veremos diferentes maneiras de especificar listas e de forma relacionada a dicionários. Para tanto, veremos uma maneira de especificar listas via fórmulas que são normalmente chamadas de compreensão de listas. Para motivar a aula, veremos diferentes maneiras de escrever os mesmos programas. Esses programas irão construir listas de dados. A primeira forma de descrever esses programas será via laços e condicionais. Essa maneira de especificar programas é típica da programação imperativa. Esses programas podem, todos, serem escritos como combinações de duas funções que já vimos, mapas e filtros. Então, essa será a segunda maneira de escrever os programas que veremos. Mas, o objetivo da aula é mostrar ainda uma terceira forma de descrever os mesmos programas. Essa terceira forma é chamada compreensão de dados. Eu digo dados, pois a mesma técnica pode ser aplicada sobre diferentes estruturas de dados, como listas, strings, sets e dicionários. Porém, o mais comum é aplicarmos essas fórmulas sobre listas. Todos os programas que estaremos escrevendo nesta aula serão transformadores de dados. Isso significa que eles recebem algum tipo de dado e transformam esse dado de alguma maneira. É possível que os dados de entrada tenham o mesmo tipo, por exemplo, listas. Mas isso não é estritamente necessário. Transformadores podem receber dados de um tipo e produzir dados de um outro tipo. Por exemplo, podem receber strings e produzir listas. Ou o contrário. Vamos começar nossa sessão de exemplos com uma função bem simples. strToList Essa função transforma uma string em uma lista. Eis nossa primeira implementação, usando o paradigma de programação imperativo. Esse código é bastante simples. Basicamente, ele vai construindo a lista letters via um laço. Para cada caractere na string, esse caractere é inserido em letters. Testar o código é simples. Basta invocar a função sobre uma string qualquer. Passemos, então, a segunda forma de escrever o mesmo programa. Dessa vez, estamos usando a função map. Note que o operador de transformação é a própria função identidade. Tudo o que queremos é extrair cada caractere da string. Note também que mesmo que o tipo de entrada seja uma string, o retorno de uma aplicação da função map possui tipo lista. Veja um exemplo de aplicação. É o mesmo código que já vimos anteriormente. E agora, finalmente, vemos a implementação baseada em compreensão de listas. Nós iremos estudar essa sintaxe mais a fundo. Por hora, vejamos que ela tem duas partes. Na verdade, é uma terceira parte, que veremos mais adiante. A primeira parte é o elemento que estamos colocando na lista de destino. Aqui, cada elemento da nova lista será uma letra. E a segunda parte é de onde vêm estes elementos. Aqui, nós vemos que estes elementos vêm do argumento name. Vejam que, neste teste, o argumento name é uma string. É string high, formada pelas letras H e I. Mas, poderíamos passar outros tipos. Qualquer estrutura iterável funcionaria neste exemplo. E também nas implementações anteriores da função startToList. Por exemplo, podemos passar um conjunto. Ou uma lista, por exemplo. Como eu disse, qualquer estrutura iterável preenche o contrato requerido pela compreensão de listas. Vamos mudar um pouco o nosso exemplo. Agora, queremos copiar somente as letras maiúsculas deste string de entrada. Mas, queremos copiar estas letras ainda em ordem. Novamente, veremos três formas diferentes de implementar esta função. Essa é a forma imperativa. A diferença para a implementação que vimos anteriormente, da função startToList, é que agora temos um teste condicional para selecionar as letras que queremos. Aqui vemos um caso de uso. A função retorna à lista somente com as letras maiúsculas, em ordem. E aqui vemos a implementação no estilo funcional. Nesse caso, estamos usando um filtro. Note que precisamos invocar o construtor de listas sobre a estrutura resultante, pois filtro aplicado a uma string ainda retorna a uma string. E vejam que a forma de usar a função continua a mesma. E aqui vemos a versão baseada em compreensão de listas. Note que aqui temos um terceiro componente em nossa compreensão de listas. Estamos usando um teste condicional para escolher quais elementos serão inseridos na lista resultante. Aguardem um pouco que vamos esmiuçar esta sintaxe. Vamos agora tentar um exemplo mais elaborado, que usa mais as funcionalidades de compreensão de listas. Aqui o objetivo é produzir uma lista somente com as letras de uma string, mas todas as letras devem ser capitalizadas. Aqui está nosso código em notação imperativa. Este programa intera por todos os caracteres de uma estrutura de entrada. Neste caso, estamos assumindo que esta estrutura trata-se de uma string, mas outras estruturas funcionariam também. Ela então verifica quais destes caracteres são letras. Fazemos isso via função isAlpha, como já havíamos visto. E depois inserimos estas letras em um buffer chamado letters. Mas notem que inserimos as letras capitalizadas. A capitalização é feita pela função upper, que é parte da classe string. Aqui podemos ver um exemplo de uso. Aqui está a mesma função, desta vez escrita em uma anotação mais funcional. Note que este código é uma combinação de duas funções que já conhecemos. A primeira é o filtro, que usamos para obter somente os caracteres que são letras. E a segunda função é o mapa, que usamos para capitalizar as letras que haviam sido filtradas. E finalmente, aqui temos a função construída como compreensão de listas. O filtro é dado pela condição da compreensão. Neste caso, o teste que verifica o seu caractere é uma letra. E o mapa é dado pela transformação que aplicamos ao caractere, antes de separá-lo na lista final. Este código nos permite mostrar todos os elementos de uma compreensão de listas. Primeiro, temos uma fonte de dados. Essa fonte é uma estrutura iterável, de onde iremos produzir uma lista, via compreensão de listas. O segundo componente é o filtro. Este componente é um predicado, que será usado para separar quais dados irão contribuir para a estrutura final que estamos produzindo. Finalmente, temos o mapa. Essa expressão é um transformador, que irá determinar a forma final dos dados que estamos inserindo na estrutura que estamos criando. Compreensões de dados são muito úteis para criarmos estruturas de dados de forma simples e eficiente. Na próxima aula, veremos vários exemplos de compreensões de dados. Até lá, fiquem à vontade para escrever-me com dúvidas e sugestões. Obrigado.